Lindo, né? Eu sei, é meu. Sabe, eu posto tudo que ele faz. É vídeo dando gargalhada, brincando com gato, vestido de palhacinho, posto também. Eu sei que quando ele crescer, ele vai me odiar por isso. Mas ele tá tão bonitinho. Com GVT você tem tudo pra ser como quiser. Ultra velocidade na banda larga que mais respeita os clientes. Conte com a gente pra ser você. Mude pra GVT. Tchau.